. Por favor, continuem. Não há nenhuma razão... para que essa noite não possa continuar mais... agradável possível. Desculpe-me. Tire as mãos dela! Primeiramente, quero me desculpar... pela inconveniência da intromissão. Agora podemos continuar... ou há mais algum herói perdido... perdido por aqui. . 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 Tudo bem, eu vou... Vamos lá!